O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, chegou ao Senado no fim da tarde, depois de um encontro reservado com o presidente Lula e de uma homenagem no Palácio do Itamaraty. Ele foi recebido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. No Salão Nobre do Senado, o presidente da Argentina reconheceu que o seu país atravessa um momento difícil e que está trabalhando com o governo brasileiro para resolver a importação de produtos do Brasil. A principal reivindicação dele ao Congresso seria a volta do sistema CCR, o convênio de créditos recíprocos, extinto em 2019. O presidente do Senado disse a Fernandes que o momento atual da Argentina é um problema também do Brasil. Tenha no Congresso Nacional Brasileiro uma instituição pronta a colaborar com o povo argentino. Isso vai além das circunstâncias de governo, além das circunstâncias momentâneas, mas é fruto de um laço muito verdadeiro entre os nossos países. Rodrigo Pacheco disse que vai solicitar uma audiência ao presidente Lula para identificar como o Congresso brasileiro pode colaborar com o país vizinho. E isso é importante também para o Brasil. Portanto, pedirei a essa audiência para tratar especificamente desse tema. Tenho muita fé e muito otimismo que a Argentina superará essas suas dificuldades. E ao superá-las, terá o reconhecimento de que o Brasil foi importante para isso.